e fala galerinha que quem fala com vocês é seu amigo guardião jubaner de galera é o seguinte estou trazendo para vocês meus amigos os desafios da cidade onírica e a gente vai começar pelo desafio ascendente desta semana hoje é dia deixa eu dar uma olhadinha que eu esqueci até que dia hoje hoje dia 14 né galera vamos fazer o dia 14 a gente precisa visitar aqui a petra vende para estar pegando os contratos com ela vamos descer lá então para a cidade onírica e vamos pegar os contratos e realizar o desafio ascendente enquanto a gente vai descendo o juba pede com muita humildade se você puder está deixando um joinha no nosso vídeo juba agradece de coração e sempre vou convidar né galera quem não for inscrito e tiver conhecendo nosso trabalho agora se puder dessa força para gente se inscrevendo o juba fica muito agradecido mesmo então vamos descer lá para a cidade onírica galera rapidão vamos pegar esses contratos e já vamos começar pelo desafio ascendente dessa semana beleza é isso aí galera eu conto com o joinha de vocês eu sei que vocês são fodas vocês vão abandonar a gente nem a pau e tamo junto galera beijo no coração fica todo mundo com deus e curte aí galera os desafios da cidade onírica começando pelo desafio ascendente e aí b 1 e e e e Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.